Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril, e o Unifap Notícias de hoje traz os destaques da Universidade. Vamos lá? Nós começamos falando sobre o Prof. História, o período para submissão de pedidos de credenciamento e recredenciamento de professores para atuar na rede do Mestrado Profissional em Ensino de História foi prorrogado até o dia 15 de maio. No site da Unifap você confere todas as informações para submeter o pedido. Mudando de assunto, a comissão da Unifap que confecciona equipamentos de proteção individual segue com a produção de protetores individuais para o Estado. Conversamos mais sobre o assunto com a nossa repórter Janaína Pelais. Pois é, Maíra. A comissão dos equipamentos de proteção individual da Unifap, formada por professores, técnicos e alunos, segue com a entrega de protetores faciais aos hospitais de Macapá. Nesta semana, foi realizada a entrega de 20 protetores faciais para a maternidade Mãe Mesia em Macapá, além de já ter sido repassado 61 unidades para a Secretaria Municipal da Saúde e 10 unidades ao Hospital da Criança. A produção conta com a colaboração dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Matemática, Física e Ciência da Computação. Os protetores faciais são desenvolvidos por duas impressoras 3D e resultam semanalmente na produção e montagem de 30 a 40 unidades. Muito obrigada, Janaína, pelas informações. E o projeto da Unifap, Universidade da Maturidade, a UMAP, está oferecendo aos seus alunos aulas online. Quem vai falar mais sobre isso é a nossa repórter, Fernanda Miranda. Então, Maíra, nesta última segunda-feira, 20 de abril, a Universidade da Maturidade do MAP, a UMAP, iniciou as aulas online para dar continuidade ao projeto e também impedir que seus alunos fiquem ansiosos. É feito através de um grupo privado no WhatsApp, onde são enviadas videoaulas e que também serve de chat para tirar dúvidas. Achei muito importante a retomada das aulas por vídeo e eu estava muito ansiosa com esse quadro da pandemia, estava me isolando. Eu sou uma pessoa muito ativa, então foi muito bom, porque voltando às minhas atividades, e eu só tenho que agradecer ao coordenador por ter essa atitude. Eu estou muito feliz. Para quem não sabe, a UMAP é um projeto de extensão da Unifap, que oferece ações educacionais, culturais e sociais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele tem duração de 15 meses, onde são ofertadas disciplinas e oficinas, pensando sempre na inclusão e qualificação do idoso. Muito obrigada, Fernanda, pelas informações e vamos falar agora sobre outro projeto da Unifap. O Unimulher oferece plantão psicológico às alunas do projeto. O atendimento é online e ocorre toda sexta-feira no período da manhã. E olha só, ainda dá tempo de participar da chamada interna de instrutores para promoção de cursos de curta duração na modalidade EAD. O prazo para submissão de propostas de curso encerra neste domingo, dia 26 de abril. O edital de chamada interna para a seleção de instrutores de cursos no formato EAD tem como principal finalidade selecionar propostas de servidores que tenham interesse em compartilhar o conhecimento através de cursos de capacitação com curta duração de no máximo 20 horas no formato EAD. É a primeira vez que nós estamos realizando cursos de capacitação de curta duração no formato EAD. Então nós contamos com a participação de todos os servidores que tenham interesse em participar desse projeto, façam as suas inscrições. No nosso site nós temos o edital, está na página principal da universidade com todos os critérios necessários para que vocês submetam as suas propostas. Nós ficamos por aqui. Acompanhe outras notícias no site unifap.br E claro, seguindo as nossas redes sociais. E lembre-se, vamos ficar em casa e cuidar da nossa saúde. Um ótimo dia para você e até mais!